Acontece aqui no município de Tirolindimora, nesta sexta-feira, o primeiro bazar solidário, que é através do drive-thru. Mas quem vai falar um pouco mais e vai especificar para você que está em casa, até que horas vai esse bazar, é a Sirlene Custódia que faz parte, que está organizando esse bazar. Estamos no espaço alternativo, prontos para receber todas as pessoas que estão aí em casa, que quiserem passar por aqui trazendo suas doações. Estamos aqui recebendo roupa, calçado, brinquedo, alimento, leite, fraldas para as crianças. Tudo aquilo que a pessoa tiver em casa e sentindo o coração que possa estar abençoando outras vidas, pode estar trazendo que estamos aqui com o pessoal da nossa associação prontos a receber. Nós vamos estar aqui até as oito horas da noite, né? Então a pessoa tem o decorrer do dia para estar trazendo as suas doações. E dá para entrar aqui pela Tocantins e para sair, né? Que fica mais fácil o acesso aqui ao espaço alternativo. E vamos estar aqui, prontos para receber as doações, porque através delas nós possamos estar abençoando outras vidas, outras famílias que neste momento estão precisando da nossa ajuda, do nosso apoio. Pelo que a gente viu aqui, vocês já receberam aqui algumas doações, né? Até bastante. Já, já recebemos. Já temos muitas doações aqui de roupas, calçados, que as pessoas já passaram por aqui, né? E estamos aqui. E contamos com a nossa população, você que está em casa, que queira fazer uma boa ação do dia, né? Estamos em primeiro de outubro, começando mais um mês. Talvez você está grato a Deus, pelo que Deus tem feito, tem abençoado, tem levado o pão à sua mesa. Então é importante a gente lembrar que nós temos muitas pessoas que não têm esse pão na mesa. E talvez um pouquinho de cada um vai nos ajudar neste dia a levar esse alimento até muitas mesas do nosso município. Se porventura a pessoa quiser doar, mas não tiver condição de passar aqui, ela pode ligar para vocês? Vocês vão buscar? Pode, pode estar ligando para nós. Acho que muitas pessoas já têm nossos contatos, né? Mas eu vou deixar aqui o meu contato. Pode ligar, a gente busca. Se a pessoa às vezes falar, eu gostaria de fazer uma doação em dinheiro para comprar tantas cestas básicas, seja uma, seja duas, a gente também pode passar um pix, a pessoa doa, a gente compra. Depois que fazemos entrega, vamos ter o prazer de estar prestando. prestando uma conta para a pessoa, para que a pessoa possa encher seu coração de alegria, no sentido de saber que abençoa a vida de alguém.